Veja o caso, Débora, em que mesmo estando grávida, foi assassinada pelo ex-companheiro. A mãe dela ainda relata que ele já havia tentado matar ela outras vezes. Ele é um safado, porque ele não tinha só minha filha, entendeu? Ele tinha outras meninas que ele pegava no trabalho dele. Você teria tentado matar ela antes, no começo de julho? A senhora confirma essa informação? Até onde eu sei é que ele levou ela para o Matagal. Ela me disse para mim que ele levou ela para o Matagal, que chamou ela para, como é, lanchar, né? Aí diz que lá nesse Matagal ele ficou olhando para o nada, só que ele não teve coragem. Por isso que eu digo que tem o dedo da outra mulher, que é a mulher dele. Ela disse assim, mãe, a Ana Júlia me ligou e eu perguntei, quem é a Ana Júlia? Aí ela disse assim, é a mulher do pai do bebê. Eu disse, Débora, o que essa mulher quer contigo? Aí ela disse assim, não mãe, ela perguntou se eu peguei um susto, se eu escorreguei, o que aconteceu para mim e para a maternidade? Aí eu peguei e eu disse bem assim, mas por que ela não está muito uma amigazinha, não? Ela disse, não mãe, ela só fez perguntar mesmo e disse que era para mim me cuidar, cuidar bem do neném, repousar bastante para não ter nenhum problema com o neném.